Alô Brasil É tão alegre, descomproída, está no seu coração Antônio Leite Livre é quem faz o grande show pra você Antônio Leite Livre Antônio Leite Livre Muito boa tarde, estamos chegando Bem, nós estamos aqui na época da vacinação Tem duas vacinas, uma pro idoso Que não é pra meu caso, né? É para o idoso E outra é para a gripe Aquela gripe que mata, que leva o cidadão pra sepultura Mas nós estamos aqui ao lado da Érica Mietani de Oliveira Que é enfermeira do Departamento de Vigilância de Epidomia de Itaubaté É isso? Que é uma epidomia de doença em Itaubaté, né? É, nós estamos fazendo a campanha de vacina, né? Lembrando que agora o dia 24 estaria realizando a vacina da influência sazonal Que é a da gripe comum E mais a vacina de H1N1 para os pacientes acima de 60 anos Portador de doença crônica, né? E ontem nós recebemos a informação que essa vacina da gripe sazonal Que é a gripe comum Foi adiada para o dia 8 do mês que vem Bem, alguns jornais eu li e confundi Eu disse, bem, então a vacina que estavam aplicando Não iria aplicar, iria aplicar a outra comum Então como é que nós ficamos? O que nós estamos realizando, né? A campanha é da vacina contra a influência H1N1, né? Atualmente está sendo para a população de 20 a 29 anos As gestantes e os pacientes portadores de doença crônica menor de 60 anos Que agora a partir do dia 24 nós estaremos também realizando a vacinação Inventou com o Ministério de Saúde em Brasília Isso Como não escapa da minha língua, nem Brasília Errou, errou Não deveria ser com o ano passado Quando dá a vacina para um, dá a vacina para todo mundo A não ser esse da gripe comum Que o idoso tem que ter 60 anos, é isso? Então, qual que é a intenção, né? Era matar o zéio Por que que a outra começou com o jovem até agora e o idoso não? Então, o que que foi feito? O ano passado começou a ter os casos da gripe, né? Da influência H1N1 E através dos casos que foram notificados, né? Pelas vigilâncias municipais de todo o nosso território Que o Ministério pôde levantar como é que foi a evolução dessa doença dentro do Brasil E através dos casos que foram notificados e dos óbitos que ocorreram Que fizeram levantamento, quem são os grupos prioritários para receber essa vacina Então, a intenção da campanha é diminuir os óbitos Que foi a população de crianças menores de 2 anos Os adultos jovens de 20 a 29, de 30 a 39, né? E também os pacientes portador de doença crônica Então, os pacientes portadores de doença crônica Crônica e a pressão alta Pressão alta em si não entraria Não Teria que ter a pressão alta Você está falando que eu estou roubado, olha aqui Está trabalhando contra mim Então, eu não vou tomar essa vacina já Seria que a pessoa que tenha pressão alta Mas que essa pressão acabou prejudicando outros óbitos Por exemplo, problema cardíaco, renal Então, os vacinadores têm uma lista das doenças que estão contempladas E as pessoas que têm portador de doença crônica Deverá procurar as unidades que têm sala de vacina Para poder estar perguntando, informando que doença que ele tem E as vacinadoras estarão avaliando, fazendo essa triagem A palavra derivale do idoso ou não? Então, não tem nenhum documento oficial Falando que precisa levar o receituário com a doença, né? Só que para nós, profissionais Você tem primeiro, se eu olho assim, já vê que é crônico? Então, o que a gente pede Você acha que eu sou crônico? Ou tem pressão alta? Só a pressão alta não entraria, tá? O que a gente pede assim? Que o paciente informe a funcionária que doença que tem E quais os medicamentos que tomam? Por quê? Nós temos também pessoas que estão entrando na fila E falando que é diabético, por exemplo E não é E não é Quando informa o medicamento, ele informa o antifermatório Nós, brasileiros, temos medo de morrer Então, anunciou uma vacina Toma até na língua Então, mas a gente tem que priorizar esses grupos Que realmente foram a óbito, né? Então, a gente está pedindo o quê? Que a gestante que ainda estão faltando Em torno de 540 gestantes Essas gestantes, sim Tem que procurar a unidade de saúde Para tomar a sua vacina Lembrando que este ano já te teve No Brasil já ocorreu um óbito de gestante Na região Nordeste, tá? Então, é muito importante Por aqui não Por aqui não Mas é importante que essas 540 Que estão faltando, né? Que vá na unidade de saúde Para poder se vacinar Érica, então, no momento Vamos repetir Quem vai tomar uma vacina? Então Nós estamos realizando a vacina Durante a semana Em todas as salas de vacina No nosso município Que são 26 salas, tá? Lembrando que agora Dia 24 Vai iniciar o grupo Da faixa etária De 60 anos Com doença crônica E nós estaremos também realizando A população que ainda não atingiu A meta de 80% Que o Ministério colocou Para todos os municípios Que seriam As gestantes O adulto jovem De 20 a 29 anos E nesse caso Ainda tem os portadores Doença crônica Abaixo de 60 anos E as crianças De 6 meses Menor de 2 anos Ainda nós estaremos Realizando Agora, Érica Você não é médica Mas é uma enfermeira Eu acredito muito Em enfermeira Que o médico Eu tive AVC Fiquei 6 dias na UTI Lá no Policrinha São José Morro no morro Os médicos eram legalzinhos Tinha 4 médicos cuidando de mim E falava para a minha família E para a minha mulher Falava o seguinte Para a Soninha Olha, de hoje Ele não escapa Mas quem cuidava de mim A noite e dia Eram as enfermeiras O médico E uma vez por dia Via como é que estava lá E tal E caía fora Então nós Devemos muito Para as enfermeiras E a vacina Da gripe comum Como é que ficou? A vacina da gripe comum Ela foi colocada Adiada Para o dia 8 Do mês que vem Devido ao processo Do laboratório Que não conseguiria Entregar a quantidade suficiente Para iniciar agora Dia 24 Então assim Os idosos Acima de 60 anos Que tem que tomar Essa vacina anualmente Porque cada ano É feita Elaborada A vacina em cima Do vírus que está circulando Então é muito importante Eles estarem participando A partir do dia 8 Do mês que vem A campanha de vacinação Que é feita anualmente Bem, antes do dia 8 Vamos trazer aqui Para avisar Se chegou ou não A vacina do idoso Com certeza A gente estaria aqui Avisando É um prazer Ter aqui no programa Muito obrigada E lembrando a população Que ainda não tomou A vacina Que está dentro Do grupo prioritário Deverá procurar Sim a unidade de saúde Para se prevenir Sim, não é que O processo contra o Peixoto O Peixoto não está Vacinando o pessoal A Erika está avisando Então vamos vacinar Muito obrigada Muito obrigado Um pequeno intervalo E voltamos já Um pequeno intervalo Um pequeno intervalo Um pequeno intervalo